Tem coisas que de um adolescente não se leva a sério, diz o Rafael Serafim. Tem coisas de internet que não se leva a sério, as fake news. Oi, 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 galera! Mais uma edição dos nossos vídeos do Instituto E Se Fosse Você que desmentem uma fake news baseada no ódio e no preconceito. Com certeza, todos vocês conheceram Greta Thunberg e acompanharam o seu discurso na Cúpula do Clima da ONU. Um discurso corajoso de uma menina de 16 anos, denunciando o descaso de uma parte das nações com a questão da crise climática no mundo. O que causou grande surpresa foi a rede de ódio e fake news construída no mundo inteiro contra Greta. Inclusive, o filho do presidente brasileiro, o 03, também compartilhou uma notícia falsa que a envolvia. Greta virou neta de George Soros e financiada por ele. Vocês com certeza viram a imagem de Greta tomando café da manhã no trem, com aquela edição, com algumas crianças morrendo de fome ao lado. Greta foi fortemente atacada por sua condição neurobiológica de síndrome de Asperger. Além disso, por ser uma mulher jovem, os ataques misóginos, sexistas, machistas foram avassaladores. Nós ouvimos de tudo. Que ela precisava transar, precisava de um homem, precisava beijar na boca, precisava de um namorado. Greta ouviu que era raivosa demais, que ela não passava confiança e que era histérica. Greta ocupou o espaço público e, por ocupar o espaço público, ouviu críticas que todas as mulheres que ocupam o espaço público passam a ouvir. Críticas misóginas e machistas. Vejam os comentários. Achei Greta louca. Nada me convence que ela seja normal. Eliane Martins de Almeida, uma mulher reproduzindo o machismo. Interna essa louca. Vai se f***, Bruno. Denilson, falta lavar louça e limpar casa. O Denilson acha que as tarefas domésticas são responsabilidade só das mulheres. Certamente ele não usa prato e não mora numa casa, porque ele não tem que limpar louça e nem a casa. O Angieres, da Agrotec S.A., acreditou na montagem distribuída pelo 03, filho do presidente, e diz ela bem servida enquanto as crianças ao fundo na miséria. Cortem a cabeça do Soros e dessa c*** sujo. Ou seja, ele acreditou que ela é neta, que ela é financiada e na montagem do trens. Parabéns, Angieres da Agrotec, você bateu recorde e caiu em três fake news sobre ela. A Tatiane Marques compartilha uma notícia bombástica, que é sempre uma das características da fake news. São os únicos detentores de uma verdade bombástica, uma revelação que vai libertar a humanidade. Vejam qual é a notícia bombástica da Tatiane Marques. A jovem ativista ambiental Greta Thunberg é filha dos filhos, de dois filhos casados entre si, de George Soros. Vazou a informação, ou seja, ela descobriu a grande mentira e acreditou nela. O professor Borto Gaúcho, que diz que o seu país não somos brasileiros, professor Borto. Com toda essa raiva, essa moleca vai precisar de muitas bênçãos mesmo. Igrejas na Suécia demonstram apoio a Greta Thunberg, acreditou nas mentiras também e reproduz essa ideia da raiva. Greta, com 16 anos, berra e o mundo ouve. Por que a voz e a luta de uma mulher jovem incomoda tanto aos homens poderosos? Nós somos o Instituto Se Fosse Você. Combatemos as redes de ódio e as fake news na internet. Você pode contribuir como centenas de voluntários no Brasil inteiro. Nós queremos saber quem financia a baixaria?